Alô, alô pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou responder a dúvida da Virgiliana Ruth. Ela me mandou a seguinte pergunta. João, sou casado há um ano e meio, não sei porquê, mas não sinto tanta vontade de ter relações sexuais depois que tive meu filho. Meu marido fala que sou muito fria e tem horas em que ele me chateia e depois quer sexo. Só que aí eu é que não quero. Aí ele fica bravo, né? Pê da vida. O que eu faço para melhorar meu casamento? Ô Ruth, é preciso encontrar aí o meio termo, né? Ele reclama porque realmente como você não sente vontade, eu também diria a mesma coisa, né? Você deve passar essa frieza que ele diz. Só que você não entende porque mesmo te chamando de fria ele quer, né? Porque o homem tem uma sexualidade completamente diferente, uma cabeça bem diferente, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Aquela história mais ou menos assim, perfeito? Então, eu sinto que está se desenhando aí uma situação complicada no seu relacionamento. E você me informa, né? Aliás, isso é muito comum. A mulher depois que tem o filho, ela parece que muda completamente os seus anseios, os seus desejos. Ela canaliza demais a energia para o seu filho, amamentação, aqueles cuidados todos. E acaba se esquecendo que ela, antes de tudo, é mulher e que tem um marido, que tem outras expectativas em relação a ela, principalmente na cama, né? Então aí, minha querida, vale a pena você tentar administrar, separar uma coisa, reservar um tempo para a sua vida íntima, relembrar aqueles tempos e tentar, através das suas mãos que são poderosas, através de vídeos, leituras, alguma coisa, mexer com essa sensualidade que está adormecida aí, valeu? E é isso aí, né? Se você tem alguma dúvida, é só enviar pelo formulário JB Responde no meu site. E aproveite também para conferir o meu horóscopo diário e semanal. E ainda, o link através do qual você pode comprar o seu mapa astral. Beleza? Um abraço, boa sorte para você!